E não tem problema você não saber, não estar atento às questões trans Mas e agora que nós estamos te dizendo Que nós estamos colocando essas informações no seu colo Que nós estamos querendo contar pra vocês Se vocês estiverem com os ouvidos abertos E agora, o que fazer com tudo isso? Passando Passando A louca Para a naturalização dos corpos, só há uma maneira Que é o convívio A representatividade é isso É o nosso corpo estar presente Os nossos corpos presentes nos espaços de poder Como o espaço da arte, por exemplo Ele obriga as pessoas cisgêneras a conviver com nossos corpos diariamente E é no cotidiano, nas amenidades Que nós vamos conseguir desmistificar Desfolclorizar Deixar de ser exótico esse corpo Porque nós vamos torná-lo mais natural Por isso que a representatividade é tão importante Por isso que a representatividade é coletiva Quando nós ocupamos coletivamente os espaços Nós tornamos nossos corpos naturais O convívio com os nossos corpos naturais Então, por isso que nós pedimos a inclusão de corpos trans O que nós esperamos dos artistas cisgêneros e das pessoas cisgêneras Que incluam os corpos trans nesses espaços Que cobre quando não tiver pessoas trans nesses espaços Que não compactue com o trans fake Que realmente se questione quando não tem pessoas trans Que realmente se questione quando não tem pessoas trans Porque isso coloca nosso corpo masculinizante Enfim, são várias narrativas viciadas O filme Revelação, Disclosure Que é artistas trans de Hollywood Falando sobre a prática do trans fake O que isso ocasiona na nossa vida O que isso afeta na nossa vida E tudo que é falado nesse filme Nós e o Monarte Nós vemos alertando isso desde 2017 Quando nós lançamos em março de 2017 O Manifesto Representatividade Trans Nós falamos de tudo isso E não tem problema você não saber Não estar atento às questões trans Mas e agora que nós estamos te dizendo Que nós estamos colocando essas informações no seu colo Que nós estamos querendo contar pra vocês Se vocês estiverem com os ouvidos abertos E agora? O que fazer com tudo isso? O que fazer com tudo isso que nós estamos colocando nos palcos? Dando foco em cena O que nós, artistas, fazemos com tudo isso? Então é esse posicionamento ético Esse comportamento ético E o ético que vem de estética Que vem do político O ético que vem do cuidar de si Para voltar pro mundo E o cuidar de si Essa auto-reflexão sobre esse assunto Por isso que eu repito Não tem problema não saber Mas e agora que você sabe? O que você faz com isso? Queria agradecer Fábio Agradecer a Ciamunguzá pelo espaço Muito obrigada a todos Um beijo Quem puder Siga a Travesti nas redes sociais O meu Instagram é Arroba Renata Carvalho Teatro Siga lá que nós falamos sobre representatividade E muitas coisas Mas nas que envolve a questão Livros Com a minha travesteca Que eu estou sempre postando também Dando dicas Um beijo Passando Passando A louca Passando A louca Passando Tchau.